Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Vlog de TI Nesse vídeo eu vou dar uma dica para vocês que não gostam muito dessa interface aqui Por questão de facilidade, por questão de costume de ter um menu como o do Windows Que você clica e já aparece tudo o que você precisa, você não precisa ficar exatamente pesquisando Basicamente se você não gosta do Unity ou se o seu computador é um pouco mais antigo E não aguenta muito bem essa interface devido a ela ser 3D e alguns efeitos que tem nela Então vamos lá, vamos pressionar a tecla, a combinação CTRL ALT T Vai abrir aqui o terminal, vamos digitar sudo apt-get update Ele me pediu aqui a senha, coloquei 1, 2, 3, 4, a senha do meu usuário Finalizou o procedimento, agora vamos colocar sudo apt-get Install gnome-session-flashback Vamos apertar o Enter Esse pacote é um pacote que vai mudar a interface e vai colocar como a interface do gnome antiga no Ubuntu Vou colocar aqui o S, pressionar o OK, ele vai fazer o download e a instalação Quando ele voltar a piscar aqui com o nome do seu usuário, ele já finalizou a instalação Então o que nós vamos fazer, vamos encerrar a sessão aqui na engrenagem em cima Encerrar sessão Encerrar sessão Ele me mostrou aqui novamente a tela de login, pedindo a senha do meu usuário Porém agora, se você observar, tem esse botão aqui Vou clicar nesse botão e vou colocar gnome-flashback-metacity E aqui agora eu vou colocar a senha novamente Ele já logou no meu Ubuntu E aqui eu tenho dois menus Aplicativos, onde todos os meus aplicativos estão disponíveis E locais Um detalhe é que essa interface é muito mais leve E eu gosto mais dessa interface onde está mais facilmente localizável as coisas Pode ser uma questão de costume e etc Mas tem gente que gosta mais de uma interface dessa forma E não gosta do Ubuntu, do Unity Então você pode executar esse comando E ter uma interface um pouco mais clássica E mais parecida com a do Windows Beleza pessoal? Então se você gostou do vídeo Clique no like, clique no joinha aí Que ajuda a gente na divulgação Dúvidas basta deixar nos comentários Fico por aqui Até o próximo vídeo Um abraço e tchau!